e ai legion oculta tranquilo aqui é o jonathus scriven e mistérios em nosso mundo nunca deixam de aparecer e agora com a facilidade de câmeras em nossas mãos cada vez mais vídeos são capturados mostrando coisas esquisitas e assustadoras de nosso mundo você acredita que em nosso mundo há mistérios que a ciência não consegue explicar e aqui vem mais um compilado de vídeos onde com certeza a dúvida será plantada em sua cabeça aqui um vídeo que não remete ao mundo sobrenatural mas que não deixa de ser realmente arrepiante principalmente para quem filmou em 2002 em massachusetts nos estados unidos antes de uma tempestade elétrica homem filma as nuvens e acaba capturando algo realmente assustador a cena por si só já é bem assustador mas nas nuvens aparenta que parece ser um rosto como se algum deus ou algo estivesse ali se aproximando para fazer com que toda aquela tempestade caia naquele local isso foi o que o jovem relatou e sentiu naquele momento e também lembra até cenas do filme independente de o que você sentiria o que você faria em uma situação assustadora dessa aqui algo muito esquisito gravado em vários lugares de algum objeto no céu observe vejo o mesmo objeto sendo gravado em outro lugar algumas pessoas acreditam que aquilo seria um drone mas o mesmo drone lugares diferentes outros acreditam que seja um ovni um mistério estranho no que você acredita que seja aquilo aqui um ovni triangular filmado diretamente do brulho em alb7 e e e e e e e e você vê nitidamente três luzes em formato de triângulo passando por cima dos prédios algo muito parecido com o que eu presenciei aqui na minha cidade e seria aquilo algum tipo de drone novo moderno ou seria o que o homem que filmou acredita um ovni que mostra que realmente coisas estranhas no céu estão sendo filmadas no mundo inteiro todos os dias porque você acha que está acontecendo esse fenômeno recentemente e aqui é um vídeo bem esquisito observem e estamos e 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 Jovens que estavam na mata fazendo uma trilha, viram uma mulher estranha lá, que aparentava fazer gestos e falar coisas esquisitas, quando eles decidiram sacar o celular e filmar, vejam o que aconteceu. Aquela jovem está fazendo movimentos estranhos e dar um grito e eles saem correndo desesperados. O que vocês acham que aconteceu ali? Alguns acreditam que seria um aprendiz de bruxa, outros acreditam que seja até um fantasma. Muitos dizem que simplesmente ali é uma pegadinha, qual dessas explicações é a mais plausível para você? Muitos acreditam e tem muitos relatos em vídeos aqui mesmo no canal, mostrando que os animais podem sim sentir e até ver a presença de fantasmas, e aqui é mais um registro desse, onde o jovem disse que às 1 e meia da madrugada, o cachorro dele começa a agir de forma muito estranha, vindo algo que ele mesmo não podia ver ali, observe as imagens. Vitor, o que você está fazendo? Vitor... 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 O que você está fazendo, né? More Dumbo, huh? Whatcha lookin' at there, bud? Whatcha lookin' at there, buddy, huh? Hey, look at that. What are you doing? Hey, cheese. Hey, cheese. Hey, cheese, buddy. Cheese, 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 cheese. Hey, cheese, brother. What the fuck? O cachorro está brincando e do nada olha fixamente para algum lugar. O dono pergunta o que ele está vendo, fica realmente assustado. Eu também passei por uma situação bem parecida com o cachorro que eu tinha e realmente no momento é bem assustador. Vocês acreditam que o cachorro ali naquele momento estava presenciando algo sobrenatural? Não somente o cachorro, mas muitas pessoas acreditam que crianças também têm esse dom de ver o mundo do além. Aqui a mãe acaba capturando algo muito esquisito enquanto sua filha observava uma pintura, que é uma pintura que foi herdada junto com a casa de um sol. Mas quem teria pintado aquela pintura e quais mistérios ela revelava, observem? Um relato assustador da criança. Ela disse que o cachorro estava com o cachorro. Ela disse que quem estava conversando com ela seria o homem que tinha pintado aquela pintura, que provavelmente não estaria mais nesse mundo. Você gostou dele? Sim. Gilberto é um dos meus melhores amigos. Não. De onde ele veio? Eu não sei. Eu acho que o homem que viveu aqui pintou ela. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E o pior. A mãe pergunta o que o homem disse para a criança e o homem dizia para ela não rezar. Bizarro. O que você faria em situação dessa e o que você faria com essa pintura? Depois de escutar barulhos estranhos no seu quintal, homens vão investigar o que está acontecendo ali, quando algo muito estranho é captado pelas imagens. O que parece ser um vulto da criança e o que você faria com essa pintura? Desbranquiçado. Aparece lá rapidamente. E quanto mais você olha e diminuiu a velocidade, mais bizarro fica. Simplesmente no começo eu pensei que fosse algum vulto ou névoa, mas depois observando bem parece ser até um tentáculo, algo muito esquisito. E não conseguiria ver na minha mente o que poderia causar aquele efeito na câmera. Os homens acreditam que aquilo seria um fantasma. E você? No que acredita? Aqui uma captura incrível de um orbe. Onde muitos acreditam que o orbe seria um tipo de manifestação sobrenatural. Observe. E aí E aí E aí E aí E aí As quase 3 horas da manhã o homem recebe no celular a mensagem de que foi capturado algum tipo de movimento na sala da casa dele. Quando ele vai ver as imagens e observa um orbe gigante se mexendo pra lá e pra cá. Ele não sabe quem viveu ali antigamente naquela casa. Mas acredito que aquilo não seja algo natural. Incrível esse registro. Imagine você estar na rua e de repente dar de cara com isso. O que parece ser duas pernas e uma calça passa correndo nas imagens. Meio hilário mas ao mesmo tempo assustador. Seria a lenda do homem sem corpo? Qual seria sua reação ao filmar e captar essas imagens? Como sempre muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final e até o nosso próximo encontro.